Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tranquilo. Vamos comentar o futebol, tudo chartinho. O Palmeiras perdeu, pô, defesa e justiça. Gostou? É. Odeio o Palmeiras. Não, não fala isso, mãe. Calma. Não, não, não. Você tá querendo que eu fale o quê? Eu não gosto do Palmeiras, acabou. Acabou. Eu sou punitiana, até morrer. Tá bom, então vamos lá. O São Paulo perdeu, que é o time do Richard, o time do João, dos seus filhos. Eu joguei no São Paulo. São Paulo foi bem ontem? Foi. Foi legal? Legal. Torcendo pra quem, São Paulo? Bota o microfone, não pensa que é outra coisa, isso é microfone. Cala a tua boca. Eu vou falar outra. É só a mãe agora. Nunca ninguém falou isso pra mim aqui. Cala a minha mãe, senhora não pode me tocar na boca. Ah, claro que eu posso. Pode por quê? Se não fosse eu, você não tava aí, seu pai. Cala a boca.